Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos, estou trazendo hoje mais um vídeo para ajudar vocês a respeito de lavadora de alta pressão. Como vocês podem ver no vídeo amigos, estou com 4 lavadoras mostrando para vocês. O que você precisa saber para comprar uma lavadora? Primeiro passo, para qual tipo de serviço você irá usar? Segundo passo, quanto você pretende investir amigos? Pois baseando nessas duas questões, você poderá escolher uma lavadora que poderá lhe ajudar por alguns anos a manter a higienização aí na sua residência. Mas você tem que ter na sua mente esses dois itens, pois tem lavadoras para diferentes serviços na sua residência. Vou mostrar para vocês agora aqui, eu vou deslocar a câmera aqui e vou levar para mostrar para vocês, vai ficar um pouco tremida, mas eu quero mostrar para vocês. Deste lado aqui amigo, eu tenho essa lavadora que está aberta, não precisei abrir todas, mas essa que está aberta, mas essa que está aberta é uma lavadora acionada por escovas. O que que significa isso? Amigos, lavadora acionada por escovas requer um pouco mais de cuidado na hora de você utilizar, pois você não pode ficar muito tempo com ela ligada e não pode ser uma área muito grande e muito serviço para esse tipo de lavadora. Você pode comprar para lavar um carro, lavar um quintal pequeno, mas você não pode usar para grande serviço, tá amigos? Pois se você fizer, você irá perder a lavadora rapidinho e o dinheiro que você investiu. Agora se você quer uma lavadora para te ajudar, um serviço mais pesado, tem que ser lavadora acionada por indução, tá amigos? Como eu estou mostrando no vídeo para vocês, essa você pode lavar carro, lavar calçada, lavar telhado. O que você quiser lavar, você vai conseguir, pois ela não tem atrito entre peças e ela também irá durar por muito mais tempo, pois ela já foi feita para você usar em grande serviço mesmo. Amigos, espero que essas dicas possam ajudar você na escolha da sua lavadora, até mesmo qual o tempo que você pode usar para que você não venha danificar a sua lavadora em pouco tempo. Amigos, eu preciso também da ajuda de vocês, que vocês deixem o seu like, se inscrevam no meu canal, aperte o sininho, compartilhem com seus amigos, para que assim vocês possam ajudar o meu canal, amigos. E eu possa sempre estar fazendo vídeos para ajudar vocês na escolha das suas lavadoras e como consertar e também como conservar ela por mais tempo. Obrigado e até o próximo vídeo.